Será que essa arma foi realmente nerfada como eles falaram há muito tempo atrás? A gente teve no MW2 uma arma que foi muito dominante durante o ano inteiro e que ela precisou praticamente de 4 nerfs seguidos pra ela poder ficar balanceada com as outras armas. Aí neste vídeo aqui a gente vai testar porque muita gente da comunidade, principalmente lá da gringa, falou que essa arma voltou. Então antes de eu falar que essa arma é meta, vamos testá-la como a gente sempre faz aqui todos os dias aqui no canal. Então já se inscreva no canal pra não perder mais vídeos como esse daqui. Vamos lá conferir duas partidas insanas e no final mostra a classe exclusiva desta arma do MW2. Hoje vamos testar uma arma que foi muito popular durante o MW2. Mas não se preocupe que se você não jogou o MW2, você não perdeu muita coisa. Muita pouca gente jogou o Warzone 2 e MW2. Mas hoje eu vou trazer a prova se essa arma ainda é boa ou não. Porque toda a sociedade do Warzone que jogou o Warzone 2 jogou com essa arma e ela foi meta durante muito tempo. ela precisou de muitos nerfs pra ela sair do meta absoluto que ela ficou um bom tempo. Então hoje vamos botar a prova se essa arma com os acessórios do MW2 e MW3 vai servir para o Warzone 3. Então hoje vamos botar a prova se essa arma do MW2. Atenção, o esquadrão inimigo marcou você com o ato de caixada Caste movendo Esse cara não esperava que eu fosse subir ali, hein? Ele não esperava, não Atenção, o esquadrão inimigo no ar Atenção, o esquadrão inimigo no ar O gás tá chegando, avança pra zona segura Só tem mais quatro, termina o trabalho Gás a caminho Atenção, o esquadrão inimigo no ar Missão concluída, todos os alvos foram eliminados Os alvos da caçada foram pra cova Atenção, o esquadrão inimigo no ar Alva ou não, o esquadrão inimigo no ar Oh, que foi? O esquadrão inimigo é o tempo Terceiro de um Talvez o esquadrão inimigo nua O esquadrão inimigo para o novos Chega de armamento aliada a caminho Cato chegando, nova zona segura localizada Cato chegando 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 Cato Cato chegando Cato chegando Cato chegando Cato chegando Cato chegando Cato 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 chegando Cato chegando Cato Cato chegando 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 Cato chegando